Ho hoi galera, beleza? Venak falando, precisando mais um vídeo pra vocês E dessa vez galera Parte 6, God of War 1 Continuando aqui o vídeo Quando a gente parou Tô fazendo esse vídeo aqui logo depois que eu fiz aqui do outro E cara, não tem nenhum cometa que para o Kratos não Pode vir antes Tô usando, na verdade ainda não Espera eu Eu melhorar um pouco aqui Minha lâmina do Kratos E galera no último vídeo Eu tinha falado aqui Que eu ia ver os horários né Domingo eu vou fazer um vídeo Domingo Vídeo novo domingo que vai ser As 4 horas vídeo novo E outro vídeo que vai ser quinta-feira Que vai ser É As 7 horas de novo E Por que eu tô falando isso aqui? É porque Eu não tava conseguindo postar os vídeos antes Assim E não porque eu não queria É porque Tinha escola que atrapalhava E mais o curso assim E agora eu tô de férias que eu passei direto no YouTube E... Eu... É bem mais fácil agora Pra eu poder fazer os vídeos Será que vocês... Meu Deus cara Espero que vocês entendam Que porque eu não tava tendo vídeo assim Agora tá de boa Só tô de férias Só vai ter mais uma semana do curso Porra tô puto caramba Tava tentando nos atranda Tinha trânsito 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 Tinha trânsito trânsito Mas eu não toco com trânsito 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 Aí... É Spirit of Arculus peraí aí caramba e ela começa fácil eu vou loupar o vídeo não um dia antes a fazer para deixar o vídeo pronto eu tô já com o rei já ficou pronto mas eu não vou usar para que usar esses bichinhos aqui eles são bastante mas é de boa infraestrutura isso é uma alavanca quebrada uma vez ela abria a porta do fim do do fim do altar agora ela é inútil tá valendo a pena hein tem mais deve ser nessas aqui pensava que nem tivesse mais se não for nenhum bicho daqui deve ser aqueles bicho lá de cima que eu não tô surdo não não tô vendo escutando coisa eu escutei mesmo barulho de zumbi deve ser aqueles lá de cima lá que só tem como matar com a fúria de deus e eu vou colocar aqui né que afinal se não tem na alavanca pra abrir a gente vai lá na flechada só sei que isso joga flecha a vara é mesmo né cara nem imaginava que jogava flecha e uma flecha ali mas eu pensava que ele jogasse bola de futebol aquelas coisas lá para treinar e aí finalmente né demorou um pouco mas é coisa não tem que resolver fazer o que é nem sempre também vai ficar só nós e não nos enfrentando zumbi tempo todo e minotauros e coisa mas daqui a pouco já vai ter mais calma aí calma aí galera não saia no vídeo não sai a ação já vai voltar e aí agora sim poder novo chegando é isso aí mas aqui você vai ter mais calma aí vc 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 Valeu pai Continuar Já vou preparar já né Sim eu tô ligado Aí Agora sim conseguiu matar os carinha ali Liberamos de outra passagem Vou até dar uma olhada aqui Mas aqui tem Uns vasos ali Barril E bastante coisa pra quebrar Eu vou precisar Mais uma pluma de fênix aí Pra liberar logo de vez A mana um pouco maior Não que eu tenho uma irmã Aqui ó Essa arma Tipo assim Não é bem uma arma né É uma habilidade É uma habilidade sei lá Um poder Bomba 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 na cara dele Eu acho que aqui tem Eu acho que aqui tem Eu vou aproveitar Eu vou aproveitar aqui pra O cara me comando O cara me comando legal E E também tem O cara me comando 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 Ai ai Já pararam Já pararam Já tenta fazer Covarde 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 É isso ai Deixa eu ver Que outro filme Hum Também Um filme assim Que seria legal Que se fizesse Acho que até seria melhor Que o Shadow Colossus Se fizesse No The Last Guardian Eu já vi Já Um vídeo Do Cara Merck S2 No começo E Pô Eu curti bastante cara O jogo Claro que não é tanto assim Não tem tanta ação Assim pra quem Curte assim Um jogo com uma história boa Assim Não acho que o jogo Vai ser mais assim E Pô Acho que um filme Do The Last Guardian Ser legal né Finalmente Finalmente Saca que o vídeo De Gorgona também Aham Era De se esperar né Se tinha o Pluma de Fênix ali Pera aí Tô puto Tô puto Nossa Senhora Eu matei todo mundo Não 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 deixei Nem um pouquinho de chance Pra eles Ah tipo assim Ah vamos tentar enfrentar o Cleitus ali Vamos dar a nossa melhor Ainda vai ser difícil Mas vamos no trio aqui Daí cara chega Só usa Pera 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 Só que quando eles mostram no jogo Eles Só mostram Duas por vez Aqui no Codaforum Aqui no Codaforum Resto eles censuram Pera 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 Elevador Elevador Pera Elevador Elevador Mais bosta Não Kratos Kratos Me Você tem que me encontrar Pera Ah Atena Será que é a cena mesmo Ou será que é outra coisa Né Aquele Aquele Tô Então Galera É isso aí Se gostou do vídeo Deixa seu like Comenta Por favor Sem xingar E Será que vocês Tem gostado do vídeo Eu vou tentar agora Realmente fazer um Os vídeos assim Nó nos dias certinho, assim, domingo e quinta e... eu gosto de nos horários, eu posso mudar, tá bom? se você quiser muito, sei lá, comenta e escreve, acha o melhor tal horário, sei lá e... é isso aí, galera meu Deus meu Deus do céu que merda cara, eu sou muito profissional, sério é que eu tô puto, cara então, tchau e até o próximo vídeo